Cheguei na delegacia da cidade Essa delegacia é a melhor delegacia Que eu poderia ir pra prestar um boletim de ocorrência Porque roubaram o Aranha Móvel Ai, malditos servidores públicos Eu sabia que não tinha ninguém Trabalhando nessa bosta Eu vou fazer protesto Seus bostas Ai, fracassados Nunca tem ninguém pra atender Um cidadão de bem Não Que isso? Calma, calma, calma Meu Deus Pato, patão Pato Marcelo Rossi, o que você quer comigo, Pato? Pato Marcelo Rossi, eu tô um pouco Drunk O que? O que tá acontecendo aí, Pato? Eu acabei levando, sei lá Um espurro, acabei apanhando O Homem-Aranha Você apanhou de quem? Quem fez isso com você? Eu sou o Homem-Aranha, eu vou derrotar, seja lá quem foi Você vai derrotar? Eles estão atrás Da delegacia, se você chegar lá Vai dar tempo de... Ai, bater neles Ai, quer saber? Eu vou lá atrás da delegacia Então, pra derrotar esses vilões Que bateram no meu amiguinho Pato Cadê eles? Hã? Eles não estão por aqui Pato, fracassado Hã? A Gwen? O Sonic.ex? Ai, Sonic.ex? Olha só Eu sei que você é um Sonic boladão E eu sei que você é um baita de um vacilão Tá ligado, cara? Eu não sou qualquer um Eu sou a bosta do Spider-Man Sem volta pra casa E eu vou acabar com tua raça, filhão Não! Você não é capaz de me derrotar, Homem-Aranha Eu sou o Sonic.exe E vou acabar com um mundo como conhece Toma, cai dentro, fracassado É o quê? Ah, você vai ver o que é bom Volta aqui Toma, Soniczão Droga, droga É muito difícil de acertar Porque você é um baixinho Perceber? Que isso? Toma Filha da Toma Aqui, ó Aqui, ó Bazuca Seu bosta Nunca mais mexa com o patão O Pato Marcelo Rossi Pato! Não! Não! Você matou o Sonic Ué, Pato Não era ele que tinha feito besteira com você? É verdade É mesmo obrigado Toma, Homem-Aranha E você é um salvador da pátria Eba, de nada, meu amigo Pato Agora Eu tenho um prêmio pra você Porque você me ajudou Qual que é o prêmio? Uma viagem numa ilha paradisíaca Pra eu relaxar e tirar férias? Ai, que merda Você acha que adivinha tudo? Meu Deus do céu É essa porcaria mesmo Você ganhou uma viagem para uma ilha paradisíaca Um pouco quanto legal É bem melhor do que a viagem pra Barra da Tijuca Que eu tinha ganhado com meus pontos no cartão de crédito Galera, parece que o Homem-Aranha acabou de ganhar uma viagem pra uma ilha paradisíaca E eu espero que ele curta bastante essa viagem Mas pelo que eu vi na thumb, no título desse vídeo Eu acho que essa ilha não é lá aquelas coisas que ele tá imaginando, né galera? Parece que ele vai ter um encontro com os super tubarões malvados nessa ilha Mas bora acompanhar essa história até o final Porque eu fiquei sabendo que o Homem-Aranha tem muito medo de tubarão E eu também tenho Eu acho que todo mundo tem medo de tubarão, né velho? Mas bora acompanhar isso daí até o fim Pra ver como que essa história vai se desenrolar Já vai deixando o seu joinha E bora ver o que o Patolino vai fazer agora Patolino Slub, 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 slub Deixa o like com esse dedo aqui, ó meu filho Ai, Patolino, você sempre ignorante do seu jeito maluco Tudo bem, mas olha só Eu vou me levar, tá ligado, né? Vai me levar mesmo, Patão? Deixa eu pegar um carro bom pra nós aqui Que isso, é viagem VIP então, hein? Tira Oxi, nossa, o PEG Garotas PEG Garotas, tira o card, vai, entra Nossa, esse é o Chevette? É o Chevetteão Que isso, faz um drift aí, faz um drift, faz um drift com o Chevetteão Nossa, só o drift com o Chevetteão, moleque Chevetteão é bom de drift Nossa senhora Pera aí, pera aí, pera aí Odeio velhos, pera aí Hã? Que isso? Odeio velhos Galera O Patolino é velho Velha porra O Pato odeia velhos Que isso, Pato? Agora vamos pra ilha, deixa eu pegar ele aqui Que isso, o Pato vai me levar pra ilha assim? Você não... Nossa, eu sabia que não era boa ideia deixar um Pato dirigir um carro Não, eu dirijo com o bico, eu dirijo com o bico, pai Ai, entrou aqui, ele me deixou nessa ilha paradisíaca sozinho Ai, caramba, eu achei que era uma ilha mais legal com algumas cadeiras e mesas e algumas... Alguns quiosques e... sei lá, um spa pra fazer massagem Mas parece que é uma ilha realmente paradisíaca No meio do mato Ai, 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 até aqui, parece que vou ter bastante paz e tranquilidade, pelo menos É isso que importa, era isso que eu precisava Agora aqui tem uma ilha... Calma aí, vou pular aqui na água, sem problema Não tem nenhum tubarão aqui, graças a Deus Aqui, tomara que não apareça tubarões aqui em volta Ai, 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 droga, droga, droga Aqui, beleza, deixa eu ver aqui Olha, essa ilha aqui já tá mais legal, a maior, mais espaçosa Olha Nossa senhora Eu sou o Homem-Aranha desbravando as ilhas paradisíacas do Caribe Olha, que legal, galera Vocês já foram pra uma ilha paradisíaca? Hã? O que é aquilo ali voando? É um tubarão! Ah! 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 Não, tubarões! Os tubarões estão aparecendo por aqui Não, 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 não Uh, uh, uh Eu tenho muito medo de tubarão Eu tenho medo de tubarão Ai, 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 ai Alguém me ajuda, alguém me ajuda Nossa, olha com o tubarão Eles tão... Tá chovendo tubarão nessa ilha, velho Não, droga, pato maldito Eu sabia que não era uma boa ideia vir pra cá Droga, droga, droga Nossa, olha com o tubarão E eles ficam virados de cabeça pra baixo Porque eles são tubarões rebaixados Uou! Que loucura, mano Vou correr daqui, mano Vou correr daqui e ver se eu encontro a Gwen Mulher-Aranha 2 Pra... Pra ela me salvar com o jet ski Ou alguma coisa assim Porque... Calma aí, deixa eu ver se tem sinal no meu celular Tu, 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 tu Pra deixar um recado Mande um bip após o sinal Bip! Ai, droga Não quero caixa postal Droga Tá, será que... Alguém pode me ajudar aqui, velho? Tá cheio de tubarão nessa ilha E eu não quero sofrer mais ficando por aqui Que eu já tô morrendo de medo desses tubarões me acabarem me devorando Nossa senhora Galera, coitado do Homem-Aranha Ele foi pra uma ilha pra tirar férias E acabou se dando muito mal Cheio de tubarões na ilha, né? Mas eu acho que alguém vai ajudar ele agora, né? Ele não pode ficar aqui sozinho, tadinho Ai, ai Esse silêncio tá acabando comigo Cadê será alguém pra me ajudar aqui? Ai Olha, um solzão Mãe, tá alguém chegando aqui Mulher-Aranha chegou pra acabar com essa briga Vem reto, vem por onde você tá vindo Oi, Mulher-Aranha Oi, bebê Gostou do bando de Gabu? Adorei essa música E aí, como é que você tá? Eu não vou te ver na sua porcaria Tô bem pra caramba, meu amor O que você tava fazendo? Ah, tubarão É, corre daqui que tá cheio de tubarão, Gwen Como que eu vou correr? Assim, ó Nossa senhora De cabeça pra baixo foi o Kiko Vai correr baixado, né, Popô? Opa Agora a gente pode fazer tipo Titanic, né, meu amor? Porque eu te salvei Ah, é verdade Você me salvou da... Oxe Ah, pulei sem querer, amor Calma aí Eu quero meter ele um beijão na boca Que isso, Gwen? Caraca Nossa, Gwen Eu acho que essa... Eu já vou fazer a pose Espera aí, espera aí Trava na pose Solta no zoom, faz o pose Ouvindo essas coisas me dava vontade de beijar Que isso, Gwen? Vem cá, beijar, meu bebê É genial, tá um macho, é uma aranha Tudo bem, Gwen Agora... Agora eu só... Agora eu só... Agora eu só... Agora eu fui infectada pelos tubarões É melhor eu fugir daqui Vem, vá daqui, aranha Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa palhaçada que a gente fez hoje aqui no GTA V Uma várzea total nesse vídeo Mas deu pra gente dar muita risada e se divertir de montão Muito obrigado, até a próxima e fui!